Pai Viemos te adorar E em teu louvor erguemos nossas mãos Pois muitas maravilhas temos visto em nosso meio E o teu poder tem demonstrado a nós Sei Que aqui presente estás Tua presença tem enchido os corações Com o teu amor tão grande inundaste nossas vidas E a vitória já podemos declarar Pai viemos pra te adorar E em uma só voz teu nome engrandecer É o teu nome que nos faz vencer Pai viemos pra te adorar Pai Viemos te adorar E em teu louvor erguemos nossas mãos Pois muitas maravilhas temos visto em nosso meio E o teu poder tem demonstrado a nós Sei Que aqui presente estás Tua presença tem enchido os corações Com o teu amor tão grande Com o teu amor tão grande inundaste nossas vidas E a vitória E a vitória já podemos declarar Pai viemos pra te adorar E em uma só voz Pai viemos pra te adorar Pai viemos pra te adorar